Olha o que temos aqui, sim, ele mesmo, eFootball Mobile 2025, eu falei pra vocês que ia testar, então vamos testar, porque eu recebi alguns comentários dos inscritos falando que eFootball Mobile teve mais novidades que o eFootball de console e PC e está melhor, será mesmo? Bom amigos, então já estamos aqui no menu e olha o que eu vi aqui cara, olhando aqui nos contratos a gente tem dois jogadores muito da hora tá? Simplesmente o Messi cabeludinho do Barcelona, não sei que ano é esse Barcelona aqui, e temos também o Neymar 98, Neymar aqui Copa do Mundo 2014 se não me engano, ou 2013, aquele aninho ali que estava com esse cabelinho aí Cara, sensacional os dois jogadores tá? Os dois pacotes aí, cada pacote na verdade custa 1800 moedas, e agora eu vou deixar a pergunta no ar Cara, vocês querem que eu faça um pack opening dos dois, faça um time aqui do Messi e um time do Neymar? Comenta, comenta pra eu saber o que vocês querem E bom, eu tenho aqui os meus jogadores, né, porque pra quem não tá ligado, o eFootball Mobile teve um ano que eu joguei mais, se eu não me engano foi 2021, 2020 Então eu tenho alguns jogadores antigos aqui cara, só que depois que ele foi lançando atualizações, a versão 2023, 2024, agora 2025, eu larguei o jogo de lado, joguei bem pouco Às vezes fazia um vídeo aqui pro canal, acontece que quando foi atualizando, eu tinha vários jogadores lendas, né, icons no caso, que eu não conseguia usar Porque precisava, é, não renovar o contrato, mas botar, é, é tipo renovar o contrato, né, posso tá falando besteira, mas é isso E aí eu acabava não jogando, não conseguia esses contratos e não conseguia usar eles Aí eu atualizei agora pra versão 2025 e não precisa mais disso, olha meu time aqui Cara, os caras que eu tinha brabos dos eFootball lá pra trás, agora eu posso usar sem botar, é, contrato, sei lá o que for Eles voltaram aqui sem eu precisar fazer nada, eu consigo jogar com eles agora Então a gente tem aqui o Neymar 98, tá, simplesmente esse Ney aqui, ó, lendário Temos aqui o Messi com 100 de classificação geral, ele tem 96, mas ali ganhou um impulso Tem o Mbappé aqui com 100 também, tem o Iniesta com 100 O Zico, cara, nossa, eu lembro que eu adorei esse Zico aqui, ele tá com 94 ali Esse aqui é o Beckenbauer com 98 Na esquerda, o Irving, temos aqui Van Dijk, Rudjer, Cafu na direita E no gol esse carequinha aqui maravilhoso, o Milikovic Savic Aqui no banco ainda tem alguns bons jogadores, tá, no caso até o, ó, o Oliver Kahn, pelo amor de Deus, né Sai, porque o Oliver Kahn tava no banco, mano Tem Xabi Alonso, tem Canavarro, cara, tem aqui o Coman, tem o Romário, inclusive, Cristiano Ronaldo, tá Deixa eu botar o 6x7 aqui Ele fica com 98, mas vamos deixar o 6x7 só pra fazer esse trio lendário lá na frente Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi E agora eu vou testar a gameplay, porque como eu disse, os inscritos aí do canal falaram que tá legal o jogo Olhando aqui a parte das partidas, temos aqui evento PVP, evento contra a inteligência de chão Minha Liga, Liga Futebol, partida rápida, amistoso e partida com amigo, tá Sempre quando eu vou jogar online, eu encontro dificuldade para encontrar jogadores Não sei se é pelo fato de eu estar no Canadá e talvez o jogo não ser muito popular aqui Mas, antigamente, eu ia gravar, às vezes eu demorava um monte pra encontrar jogadores Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui contra a inteligência artificial A gente tem aqui alguns, é, torneios, né, turnê aqui, ó, clubes europeus Tem esse aqui também, tem aqui até do Palmeiras, cara Deixa eu ver esse do Palmeiras aqui Seu time foi esse... Ah, não, aqui eu tenho que jogar com o time do Palmeiras Então, deixa eu ver esse aqui Bom, aqui eu jogo com o meu time, aqui eu jogo com o meu time mesmo Vamos à partida e vamos ver qual vai ser da gameplay Estou curioso, já que esse jogo recebeu bastante elogio da galera Eu ainda fico esperando o dia que eles vão lançar uma atualização aqui Pra gente ter o controle, né, pra jogar com o controle e não o touch Porque touch me agonia um pouco, eu sempre falo isso pra vocês Bora lá, eu sei que tem gente que vai perguntar Tô gravando no iPhone 15 O gráfico tá no máximo FPS tá gravado em 60 Olha aí, a gameplay tá gostosinha também, hein, mano Não dá pra tirar essa... Essa barra aqui, não? Aí, ó Caraca, moleque Chegada, mano Ó, vamos lá Iniciozinho, mas noto que o gráfico tá bonito, tá, cara? E a gameplay também tá bem da horinha Bem da horinha mesmo Ó que jogada Golaço Golaço Vamos botar uma comemoração aqui pra gente ver de perto Caramba, hein, fala do Ney Cara Jogadaça, tá Zico ali chegando Neymar Cristiano Ronaldo com camiseta do Barcelona E camiseta 10, né Essa imagem aqui não está certa Ó lá Batida do Ney perfeita O movimento que ele faz ali pra fazer a curva, né Foi bem legal também E o passe do Zico de primeira Tô deixando os replays pra gente ver os detalhes do gráfico Das movimentações dos jogadores Como a bola vai A rede tá legal Tô gostando Aqui tem como botar mais o time pro ataque e pra defesa Agora eu queria ver câmera A gente tem como mudar a câmera aqui, ó Dinâmica ampla, transmissão ao vivo Estádio, temos duelo Meia distância Eu acho que tá nessa dinâmica ampla, né Gostei da câmera até Só queria ver realmente se tinha mais opções Messi tentou ali uma proteção, né Não deu certo E agora? Julian Alvarez Olha, deu uma girada bonita Fala do Oliver Kahn E o movimento do pulo foi lindo Tirada aí, Rudger Boa Messi Olha, cara, dominou legal, hein, velho Ah, agora o CR7 dormiu ali, tá Pô, era pra ter ido na bola Ok Fala alguém, pô Botei dois marcadores Boa, deu certo Nem eu, agora foi bem Cara, esse Neymar é bom, tá Aí eu girou bem Pô, bola Ah, para, pô Cafu na bola Aí Olha o Ney, vai passar de novo Ah, essa jogada é muito boa, hein Se passa assim O Ney vai fazendo meio que o facão ali, cara Quase deu certo de novo Cris Ah, agora também eu fui Mano, fui muito mal ali, né Correndo reto ali, sem Sem fazer nada Recuperamos A gente tá numa pressãozinha boa Era essa jogada Ai, ai, ai É agora, hein É agora, hein Ih, mentira Como que não entrou, velho Agora fez besteira Saí com dois na marcação Inês, você tá vindo fechar Sabo, meu Ai, boa Vandai Just deu, mano Não foi nada Bom, pelo que eu vi, velho Ó, pra gente dar uma olhadinha mais no gráfico aí de perto Pelo que eu vi também, né Agora tem neve E outras condições climáticas Que eles adicionaram Vindo no Twitter esse por cima Mas assim Olhando aqui, cara O gráfico tá bem legal Pro mobile A gameplay Tá muito boa Sério mesmo A gameplay tá sensacional Talvez eu jogando mais Né Consiga achar algumas coisas Que me incomodam No game Mas assim De uma primeira partida pra gameplay Até que não tem muita coisa me incomodando, não Tá fluindo bem Tentei driblar com ele e não deu Um azerinho por enquanto Ó, a gente tem aqui o modo replay Só que o modo replay Eu não consigo ver de perto, tá Eu queria ver os jogadores de perto Mas a gente só tem as jogadas Inclusive essa aí, ó Assistência do Zico foi linda O movimento do Neymar também Fazendo facão ali E golaço Boa Agora o Messi vai acelerar aqui Tentou botar na frente Ah, mano Esqueci como que dribla E agora? Será que o Rudger chega? Nossa, monstruoso Ótimo, ele tá Toca bem na bola Demais Comecinho Nossa, pra girar Tá muito bom Boa Devolveu Boa jogada Não era atrás Deu certo O chute Cara Na trave Esse é um golaço, tá Mano, meteu o pé O Zico Foi tipo um power shot, né Olha lá Nossa Foi na quina do ângulo Vai não, Rudger Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Boa Oliver Kahn Tira daí Tira daí Zico Ganhou O Messi Bota a bola no chão Com qualidade Se manda O Beckenbauer Ah, aí foi ousado nesse passe Cortando Defesa inteira dos caras, né Boa Darwin Ganhou Na moral Olha o Ney Pegou Cris Na bola Ai Não Vamos Só dá Brasil Aqui Zico pra Neymar No primeiro momento E agora Neymar pra Zico E cara Eu mandei Fiz um chute colocado Ali com o Zico Pensei que O goleiro ia pegar Porque a bola foi fraca Mas o goleiro Não conseguiu chegar E a jogada foi boa A gente fazendo pressão Tocando bem a bola Olha lá Preparou pro Zico Falou Vai Zico Faz E me abraça Devolvendo o favor Que o Zico Deu assistência Pro Neymar No primeiro gol Inclusive o gramado Tem falado O gramado Tá bonito Tá bem bonito O gramado Se eles não acertam O gramado Na versão console Apesar de ter dado Uma pequena melhorada No mobile Eles estão fazendo Um excelente trabalho Acho que o foco Da Konami todo Deve ser no mobile Mesmo O Neymar Aqui vai passando Todo mundo Vamos ver Até onde ele leva Ai, ai, ai Na trave Bem, bem Ó Mostrando o futebol Tá faltando dele Né Ah, pra fora Tá É o mau time deles Ó O Messi Se faz É ser um golaço De placa Lá Messi, né Mano Cortou ali pra dentro Ó Traz pra Perna esquerda Ai, mano Quase Objetivo concluído Ganhamos objetivos E aí o Neymar Saindo Fala dele O da hora Do futebol É que A cartinha dos jogadores Corresponde a face Deles no jogo A maioria, né Os jogadores famosos Pelo menos Então eu até tô curioso Pra saber o Messi Cabeludinho Pra de fato Pra você saber Se ele vai estar Cabeludinho no jogo Aquela cartinha que tem ali Pra tirar Com os contratos E o Neymar Com o cabelinho ali Descolorido O Zico dá pra evoluir Aqui ainda, tá Ó, fala dele Temos aqui também O passe De partida, né Cara, vou falar bem A real pra vocês, hein Eu tenho que jogar mais O e-futebol Pra ter uma opinião melhor Mas De gameplay Primeira impressão É que tá muito bom Graficamente também Então Eu vou tentar trazer Mais conteúdo De e-futebol Eu já falei pra vocês Vídeo passado Eu vou tentar me forçar A fazer pelo menos Sei lá Alguns vídeos por mês, tá Tentando as cartinhas Melhorando o time Fazendo os eventos Vamos ver como é Que vai ser isso Mas eu tô pensando Sim Em trazer o e-futebol Mais vezes Durante essa temporada 2025 Momento que vocês Querem assistir aqui De e-futebol Tamo junto E até mais